Bom, a gente vai lá pra fora novamente, agora pra redação, com o repórter Diogo Monteiro, que traz informações sobre um acidente com vítima fatal, inclusive. Esse acidente aconteceu na BR-277 no sentido Curitiba. É isso, Diogo? Traz os detalhes pra gente. Então, boa noite novamente. Pois é, Rafa, mais uma vez, boa noite pra você, boa noite pra todos que estão acompanhando o Litoral Urgente. Uma notícia triste de morte no trânsito aqui na nossa região, região leste do estado do Paraná, no quilômetro 66 da BR-277, região da borda do campo, que serve também de alerta para muitos motoristas aqui no litoral do Paraná, Rafa. Um homem de idade aproximada de 60 anos estava com sua caminhonete, uma Chevrolet S10 sentido Curitiba, quando ele acabou sentindo que um dos seus pneus havia furado no seu trajeto. Ele parou o carro no acostamento, o carro que você vê neste momento todo destruído, com este caminhão que praticamente passou por cima da caminhonete. O que aconteceu, Rafa? Ele parou, então, essa caminhonete no acostamento pra fazer, então, a manutenção do pneu. Enquanto ele estava realizando a retirada desse pneu furado, este caminhão não viu a presença ali da caminhonete e acabou passando por cima deste motorista e arrastando não só o corpo por 100 metros, mas esta caminhonete por mais 200 metros. Esse acidente gravíssimo foi atendido por equipes do Corpo de Bombeiros e também de resgate lá na capital do estado, na região da borda do campo. O caminhoneiro disse, então, aos policiais rodoviários federais que não observou essa situação. Ele sentiu apenas um estouro quando viu que ele já tinha atingido, então, esta caminhonete e depois ele acabou percebendo que também atropelou, então, este motorista na BR-277. Ele ficou em choque, precisou também de atendimento médico e depois foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de São José dos Pinhais. Nós estamos trazendo essa informação, né, Rafa? Não só pra trazer também o que acontece depois ali da antiga Praça de Pedágio na BR-277, mas também pra ficar de alerta principalmente pros motoristas da nossa região, da nossa cidade de Paranaguá e do litoral. Essas situações, né, de furo de pneu, até mesmo problemas mecânicos, é necessário uma atenção muito redobrada. Não só de quem está passando pela emergência, né, precisando ali de um atendimento mecânico, mas também, principalmente, pros motoristas que trafegam na BR-277. Este caminhão, segundo o motorista, ele não estava em alta velocidade. Ele estava ali numa velocidade aproximada de 80 km por hora, mas ele não viu, né, esse carro. Quando ele acabou percebendo o barulho, já tinha, né, dado essa tragédia, então, no quilômetro 66 da BR-277, na região da borda do campo, sentido Curitiba. Então, uma situação registrada no início da tarde desta sexta-feira, que nós trazemos aqui no Litoral Urgente. Que fatalidade, né, Diogo? Nos solidarizamos aí com todos os familiares. Toda atenção é pouca, né, quando a gente está no trânsito, em especial nas estradas, porque um segundo ali, em fração de segundos, de fato, uma tragédia pode acontecer. Pode dizer, Diogo? A gente deixar, então, a informação bem completa. Esta vítima ainda não foi, de fato, oficialmente identificada. Ainda tem a informação de ser um homem de 67 anos e ainda também não há a região onde ele morava. Então, são as informações que estão sendo apuradas. Até mesmo familiares já estão procurando o Instituto Médico Legal na capital do estado para poder, então, ajudar a identificar esta vítima de atropelamento aqui na nossa região. Tá certo, Diogo. Complemento da informação. Obrigado aí pelas tuas informações, por mais que sejam tristes, né, e serve realmente de exemplo aí para todos, né? Todos nós que utilizamos estradas, ruas, toda atenção de fato é pouco, viu, pessoal? E se por um acaso acontece um incidente desse, tem que sinalizar muito bem para tentar chamar a atenção dos outros motoristas que passam pela região, né?